Olá, o Sim Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. No bairro Aviso, a Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas. E ainda, foi divulgado o balanço da Operação Salva-Mar. Mais de 1.300 atendimentos foram feitos. O balneário de Pontal do Ipiranga recebe neste final de semana um grande desafio de beatsoccer. Samuel de Fraga traz os destaques do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. No norte, Jota Barbosa fala sobre notícias de São Mateus. E ainda, confira a agenda do fim de semana na coluna Onde é o Rock, com Will Souza. Agora, na TV Sim. Essa é da Terra. Na tarde de ontem, a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas no bairro Aviso. Quem traz esse destaque é o repórter Will Souza. Após receber informações sobre o roubo de um celular, policiais foram até o bairro Aviso, na Avenida Paraná, numa região conhecida como Cavaco. Eles então adentraram em um beco, onde se depararam com um grupo de pessoas, que fugiram quando perceberam a presença dos policiais. Eles então solicitaram a presença da equipe K9. E a cadela Pantera foi utilizada nas buscas e encontrou no beco uma grande quantidade de drogas. Foram 18 pedaços de crack, 174 pedras de crack, 68 buchas de maconha e 29 papelotes de cocaína. Todo o material foi entregue na Delegacia de Niares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Parabéns à Polícia Militar pelo combate que faz todos os dias ao tráfico de drogas aqui na região. O Corpo de Bombeiros divulgou o primeiro balanço da Operação Salva Mar, que acontece nos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Até o momento, foram registrados ao todo 1.300 atendimentos. A previsão do tempo para esse final de semana está propícia para pegar uma praia. O cooler já está cheio, o protetor solar na mão e tudo certo para curtir um descanso. Melhor ainda em saber que segurança é o que não falta. Em todos os lados, a guarda-vidas de olho em toda a movimentação, passando total tranquilidade para os banhistas. Está muito boa. Durante a semana que a gente estava aqui, a segurança sobre o salva-vidas, eles estavam muito prestativos, o policiamento também está muito bom. É muito importante, porque está um momento de férias, todo mundo curtindo férias, muita criança, a gente descansando, mas a gente fica despreocupada porque eles também estão vigiando, estão olhando. E a gente sempre observando, botar as boias ali para evitar que atravessam o lado de lá. E é uma segurança para a gente, né? Curtir mais tranquilo, né? Mas não é só os guarda-vidas que tem que fazer a parte deles, não. A população, principalmente, precisa dar o primeiro passo e estar sempre atenta. O verão já começou, né? Bastante movimento na praia, período de Natal, ano novo. E agora, final de semana, também, um público bastante movimentado aqui na praia. A gente orienta o pessoal a ter cuidado, principalmente com as crianças, ficar sempre numa distância de segurança, de um braço da sua criança, sempre visível. O mar aqui em Pontal do Ipiranga, a característica é um mar agitado. A oscilação de maré traz muitos riscos, como buracos, né? E, às vezes, a pessoa passa uma perda, uma situação de complicação. A Operação Salva-Mar começou nas praias de Linhares no início do verão e seguirá até o Carnaval. No balanço divulgado pelo 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Linhares, até o momento constam 1.149 atendimentos de prevenção, 70 de auxílio de retirada da água, 7 resgates, 36 orientações com relação a animais na praia, 67 informações turísticas, 24 casos de queimaduras por água viva, 1 afogamento e 3 crianças perdidas. Todos os profissionais que estão atuando fizeram um curso de formação de salvamento aquático ministrado por instrutores do Corpo de Bombeiros e estão preparados para fazer deste o melhor verão de todos no quesito segurança. Mesmo com essas situações, nós estamos aqui preparados com 16 guarda-vidas aqui no Pontal do Ipiranga, 4 em povoação, 4 em regência, pronto para atuar caso necessidade. Em Colatino, o número de motos triplicou na cidade. E agora nós vamos falar com a Elisângela Ramos, que vai explicar para a gente o porquê desse aumento. Olá, Zéias! Olá também para você de casa, acompanhando o Sim Notícias aqui na TV Sim. Hoje começamos falando sobre motocicletas. Seja para trabalhar pela facilidade ou apenas por hobby, a cada dia mais elas ganham as ruas aqui de Colatina. Agilidade, eficiência e economia. A motocicleta tem sido uma opção para muitas pessoas. Eu tenho mais de 10 anos e para mim é muito prático a questão de estacionamento, a questão também de economia, que é bem econômica a moto, principalmente a abis. Então, para mim tem muito benefício ter moto. O benefício é a facilidade que você tem para andar no centro, na cidade, você se locomove mais rápido, então é bem melhor. A economia é muito grande, porque se você tem um carro hoje, você vir aqui no centro, você gasta bem mais. A moto não, você coloca um valor menor e você consegue andar bem mais quilômetros e fica de boa. Porque ela faz 40 por um, então você roda muito, muito, muito. É a facilidade de fluidez, por exemplo, vou na padaria, vou numa coisa muito rápida, e o custo operacional. O consumo é menor de moto, a gasolina está cara, então com isso, logicamente, muitas pessoas migraram para o transporte através de moto, que facilita. E as motocicletas também são usadas como instrumento de trabalho. E eu utilizo muito a minha moto também para fazer entrega, porque às vezes o motoboy não consegue levar e eu uso essa praticidade, às vezes a cliente não pode ir na loja, então eu faço as entregas e isso se torna uma forma também econômica para mim. Segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE, a frota de veículos registrados em Colatina dobrou nos últimos 10 anos. O número de motos triplicou, passando de 7 para 21 mil. O nosso acompanhamento, a gente tem feito, e a tabela do IBGE apresentou recentemente, o número de veículos na cidade dobrou. Nós tínhamos aproximadamente 35 mil veículos há 10 anos atrás, hoje nós estamos com aproximadamente 75 mil veículos cadastrados na cidade de Colatina. E de motos, triplicou, né? Nós tivemos um aumento, assim, vertical do número de motos, saiu de aproximadamente 6, 7 mil motos. Para hoje nós estamos com aproximadamente 20 a 21 mil motos rodando na cidade. Segundo o Coronel Ferrari, buscando se adequar ao aumento das motocicletas, 80 novas vagas foram disponibilizadas na região central de Colatina. Nós finalizamos agora a construção de mais 80 vagas de motos na região da Praça do Delta. Vagas essas fora do estacionamento rotativo, são vagas que não precisa pagar o rotativo, para justamente tentar a gente atender o número de motocicletas que vêm para a cidade, que vêm trabalhar, que vêm fazer algum comércio que é muito puxante. Então, assim, nós temos buscado isso. Não é fácil que a cidade, ela tenha as ruas já delimitadas, o nosso trânsito é muito grande, muitos veículos, então a gente tem buscado. O William, um apaixonado por motos, trabalha como motoboy e disse que a moto oferece um excelente custo-benefício. Comecei a trabalhar cedo, comprei minha moto, minha primeira moto, e fui trabalhando e só fui evoluindo, graças a Deus. Com o veículo eu trabalho há mais de seis anos com a minha moto. Então, é a facilidade, é uma máquina que você tem, se você saber usar ela, você consegue adquirir um custo-benefício bem maior. E como o William disse, é preciso saber usar, pois com o crescimento do número de motos circulando, aumentou também a quantidade de acidentes. Conforme no jargão popular, o para-choque da moto é você. Então, nós temos feito campanhas maciças de educação de trânsito, tanto nas escolas como na rua, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e tocar em dois pontos importantes. Aquele transporte de crianças em motocicletas. A legislação já mudou faz um tempo. A criança para ser transportada na motocicleta, ela tem que ter mais de dez anos. E eu falo isso por quê? Nós sabemos que os pais usam a moto para trabalhar, não sei o quê. E você transportando uma criança com menos de dez anos, você está colocando em risco o seu filho e a penalidade é cassação da CNH. Então, a gente tem feito uma campanha não repressiva, uma campanha educativa. Desde maio do ano passado, eu tenho abordado os pais nas escolas, no trânsito às vezes, né? Eu paro no trânsito, vou lá, solto, vou lá, pergunto para o pai qual a idade do filho, porque é uma criança, cair no chão é muito grave. A gente tem feito os acompanhamentos junto com fisioterapeutas e médicos de traumas e, geralmente, a criança acaba vindo a óbito ou fica com uma deformidade. Vamos respeitar as leis de trânsito, que nós queremos ter esse trânsito mais seguro, porque o lema do ano passado, né, que vai ser para sempre, juntos nós salvamos vida. Seja pela liberdade, economia, melhor mobilidade ou apenas paixão, é importante que a responsabilidade esteja em primeiro lugar. Realmente, a responsabilidade tem que estar sempre em primeiro lugar. E é isso, Ozeias, por hoje é só. Até a próxima, excelente final de semana para todos e eu volto com você no estúdio. Obrigado, Elisângela, pelas informações. Dê um abraço em todos da nossa equipe aí de Colatina. Te aguardo na segunda-feira que vem com outras informações. Agora nós vamos saber como fica o tempo para este sábado. Sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida em algumas regiões. Linhares com mínima de 20 e máxima de 32 graus. Colatina, mínima de 20 e máxima de 34. São Mateus, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Cachoeiro, mínima de 23 e máxima de 30. E Vitória, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Veja a seguir, motorista perde o controle do carro e cai em uma ribanceira numa estrada de São Mateus. Eu vou contar os detalhes já já. Voltamos com o C Notícias e chegou a hora de falar com o Jota Barbosa para saber dos destaques de São Mateus. Jota Barbosa, me conta tudo. Olá, Zé Asfarias, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isto mesmo, hein? A nossa equipe foi até o Corpo de Bombeiros. As dicas importantes na prevenção de acidentes nos rios e praias. E também como realizar os primeiros socorros em caso de afogamento. A reportagem é de Fabíola Rodrigues. No verão, as idas às praias e piscinas aumentam. E os cuidados com as crianças devem ser redobrados. Os principais cuidados que a gente recomenda é sempre manter a criança no campo de visualização que você está, né? Então, evitar deixar a criança solta, principalmente em piscinas. Porque o afogamento é um processo muito rápido e ele é silencioso. Alguns cuidados, alguns passos a passo que a gente pode ter na nossa residência, além dessa atenção redobrada, é manter sempre o acesso reescrito a áreas de piscina e que tenha algum córrego da água. Ralos, anti-sucção, para evitar que as crianças, quando estiverem na piscina, tenha os seus cabelos puxados e assim ocorra o afogamento. Nas praias, o que a gente recomenda é sempre procurar locais com guarnições de guarda-vidas lá para realizar essa proteção e sempre se manter atento com relação aos seus filhos. Todo cuidado é pouco. Na hora de escolher qual boia usar, os pais devem pensar primeiro na segurança. Existem alguns tipos de boias que elas proporcionam uma falsa sensação de segurança. Boias que a gente prende nos braços das crianças, elas costumam usualmente soltar em decorrência da utilização do protetor solar. Então é ideal que a gente procure sempre coletes que possam abraçar o corpo inteiro e que não soltem com facilidade em decorrência da utilização de cremes ou protetores. Os primeiros socorros, em caso de afogamento, são importantes para que não tenham sequelas ou reduzir os impactos. Se você tiver a possibilidade de alcançar a criança, você retira ela da água. E a gente vai recomendar sempre, durante esse atendimento inicial, o primeiro contato com o corpo de bombeiros. Que até mesmo por meio da ligação a gente consegue orientar esse solicitante para prestar os primeiros atendimentos às vítimas e depois procurar o auxílio médico o mais rápido possível. Quanto antes a gente conseguir voltar essa criança com o auxílio de medicação ou mesmo do médico ou do corpo de bombeiros no local, a gente reduz as sequelas que podem ser ocasionadas em decorrência desse acontecimento. Segundo o bombeiro, no ano passado, a maior parte dos registros de afogamentos em São Mateus e região ocorreram no mar. O maior registro que a gente vai ter na nossa área de atuação, que é a região de São Mateus e Conceição da Barra, são os afogamentos em mar, justamente pelo grande volume de banhistas que frequentam essas áreas. Todavia, a gente também vai ter algumas tragédias que ocorrem no interior, em rios e piscinas, que as vítimas acabam vindo a óbito por conta da dificuldade de acesso e de socorro no local. O aspirante faz uma demonstração de como ajudar crianças engasgadas. Quando a gente observa a obstrução das vias aéreas em bebês neonatais até 2 anos de idade, a gente tem alguns passo a passo que podemos fazer. Então, o início que a gente recomenda é a gente deixar a criança, o bebê, com a barriga para baixo. Se você conseguir um apoio, tiver a possibilidade de estar sentado, é ideal que faça. Então, a gente mantém, segura a boquinha da criança, mantém ela virada de cabeça para baixo para a utilização da gravidade a nosso favor e a gente inicia o que a gente chama de tapotagem. São tapinhas nas costas das crianças, a gente vai executar esses tapas 5 vezes, certo? Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Executei 5 vezes, eu viro a criança e com apenas 2 dedos, em decorrência do tamanho do bebê. A gente vai fazer 5 compressões na área do tórax da criança. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai repetir esse procedimento 5 vezes, via de regra. Só que a cada virada do bebê, a gente pode fazer a reavaliação dela. Normalmente, com esse procedimento, já há desobstrução dessas vias aéreas. E a gente faz a limpeza do local e a criança volta a respirar naturalmente. Em crianças maiores, com 2 anos em diante, a gente incentiva, o que a gente recomenda é que você incentive a tosse. Ou seja, você vai dar tapas nas costas da criança, como usualmente a gente faz. Isso é um caso inicial. Se persistir a tosse e essa obstrução das vias aéreas, a gente vai realizar uma manobra que a gente chama de manobra de remis. Ou seja, com a palma da mão, você vai agachar o lado da criança, vai fechar o seu punho e colocar entre o umbigo e o início do tórax da criança. Vai apoiar essa outra mão e vai fazer um movimento em J. A gente fecha essa mão, apoia a outra e realiza esse tipo de movimento. Justamente demonstrando, realizando, escrevendo uma letra J. Você vai pressionar a região toráxica da criança. Dessa maneira, vai ocorrer a desobstrução das vias aéreas dela. Mudando de assunto, um motorista perde o controle do carro e cai uma ribanceira na S381. Vamos agora com um giro de notícias aqui da região. Policiais militares da Força Tática e da Rádio Patrulha do 2º Batalhão recuperaram a moto Honda NX Bros. 160 com restrição de furto e roubo. As equipes policiais encontraram a moto no bairro Alto E. Nenhum suspeito foi localizado. Um carro com quatro pessoas da mesma família caiu em uma ribanceira ontem à tarde na rodovia S381, quilômetro 47, em São Mateus. O acidente aconteceu na rodovia que liga São Mateus à Nova Venécia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas retornavam de um velório em São Mateus para a Barra de São Francisco. Havia quatro pessoas no carro, entre elas uma criança de cinco anos. Todos usavam cinto de segurança e a criança estava na cadeirinha. Todos tiveram ferimentos leves. Ainda em São Mateus, dois menores são pegos traficando no quilômetro 35. ao avistarem a viatura e empreenderam fuga, mas os menores foram detidos próximo a um cafezal. 75 pinos de cocaína, bucha de macunha, pedras de craque, pedra maior de craque, balança de precisão, munição e dinheiro. Os dois menores foram encaminhados à autoridade competente. Muito bem, Ozenhas, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta segunda-feira, viu? Bom final de semana e até lá. Muito obrigado, Jota, pelas informações. Eu te aguardo novamente na segunda-feira. Agora nós vamos saber das cotações do agro. Cotações do agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Começamos pelo café. O arábica bebida dura, R$ 966,00 a saca. Conilão tipo 7, R$ 760,00. Conilão tipo 7,8, R$ 755,00. Pimenta do reino, R$ 15,20. Cacau saca, R$ 1.310,00. A partir daí o Cicobi entrou em nossas vidas de forma diferente, que foi primordial para poder a gente chegar onde a gente está hoje. O Cicobi faz isso por mim. Se eu sonho hoje, amanhã, eu torno realidade. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o C Notícias e agora nós vamos conversar com Samuel de Fraga, que tem informações de um adolescente que morreu em um acidente motociclístico no sul do estado. Oi, Oséias. Pois é, olha, esse acidente aconteceu entre uma moto e um carro. A adolescente, a vítima fatal que estava na moto, completaria 17 anos de idade. A vítima é Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro, que comemorava o aniversário. O acidente aconteceu na S162, na altura do quilômetro 23, na principal via que liga a sede ao litoral. Segundo informações de testemunhas, na moto estava um adolescente e uma mulher, que ficou gravemente ferida. E no carro, um motorista, que também ficou ferido. Os dois foram socorridos para o hospital em Cachoeiro. Maria Eduarda não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O corpo da vítima de 17 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O carro envolvido no acidente pegou fogo e a rodovia ficou totalmente interditada. Viaturas da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil ficaram no local até a chegada da perícia. Por volta das 11 horas da noite, o corpo de Maria Eduarda foi removido e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Se o cronista Rubem Braga estivesse vivo, Oséias, ele completaria 111 anos de idade. O escritor levou o nome de Cachoeiro para o Brasil e também para o mundo através de suas obras. Além de um escritor marcante, o cachoeirense também atuou como jornalista por 62 anos, participando de eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, quando cobriu as atividades da Força Expedicionária Brasileira. Formado em Direito, Braga também exerceu um importante papel na diplomacia e serviu como embaixador do Brasil no Marrocos, residindo na capital Rabat, entre os anos de 1961 e 1963. Em uma das poucas entrevistas em vídeo, o cronista fala de sua infância na cidade natal. Infância feliz é uma coisa meio difícil de dizer, né? Depois você vê que foi feliz, né? Foi uma infância normal, sem nenhum drama, de família, né? Tomava banho de rio, roubava fruta, aquelas coisas, né? Togava futebol no meio da rua, enfim. Uma infância normal de menino no interior, cidade pequena. E nas férias de fim de ano, eu ia para uma praia. Meu pai tinha uma casa de Mara Thaís, era uma praia junto à Barra do Tapemirim. Na temporada ótima de praia, a gente falava que ele trabalhava, sem estudar. Passava o dia inteiro na praia mesmo, pescando, brincando. Maestro em contar reflexões do cotidiano Rubem Braga em seus escritos, tinha a preocupação de usar uma linguagem objetiva e sem muitos adjetivos. Influenciado pela segunda geração modernista, refletia sobre o seu tempo como uma postura crítica aos políticos sociais da época. Um dos filhos da terra mais relevantes, Rubem Braga elevou o nome de Cachoeiro de Itapemirim por meio de sua literatura. No município, para manter viva a memória do autor, a gestão municipal realiza diversas ações em homenagem ao escritor, que escreveu mais de 15 mil crônicas ao longo da vida. Entre elas, a borboleta amarela, morro do isolamento, um pé de milho e o menino e o tuim. Um desses eventos é o Braganiano, projeto que ocorre na casa dos Braga, residência onde o escritor viveu com também autor Newton Braga. Na residência, é possível conhecer em detalhes a vida do ilustre filho de Cachoeiro, com objetos originais da família que levou o nome da cidade para o Brasil e o mundo em forma de palavras. Bacana, né? Bem, Oséias, eu fico por aqui e volto na próxima edição. Olha, um bom começo de final de semana para você e para todos aí, hein? Um bom fim de semana para você, Samuel. Te aguardo também na semana que vem. E agora você fica sabendo dos eventos do final de semana com o Will Souza na coluna Aonde é o Rock. Fala, galerinha top capixaba. O verão de Linhares é sem dúvidas o melhor e o mais quente. Então confira comigo agora a programação desse final de semana. Em Pontal do Ipiranga, o sábado promete ser bastante animado, com as apresentações de Glauco, Bandati e a atração nacional Araqueto. Já em regência, a festa fica por conta do cantor Léo Lima e Felipe Fantin. E em povoação, o destaque fica por conta do cantor Elias Wagner. E para quem não vai para os balneários, tem festa também. No Labrasa, o sabadão vai ser animado com o cantor Jean Brito e o cantor Paulo Eduardo. E tem a tardezinha de domingo lá no Bar da Pretinha, com muito pagode com o Henrique Cia para a galera se divertir. E são essas atrações desse final de semana, tá bom? E não se esqueça, sexta que vem eu estou de volta para te dizer aonde eu roque. Obrigado, Will, pelas informações. Bom final de semana. O Sim Notícias fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. TV Sim, essa é da Terra. O Sim Notícias fica por aqui. Obrigado.